Sopra os ricos de Deus Sobre o clamor da igreja Vem ver a tua ação de milagres Sobre nós Temos sinal Temos sinal Temos sinal A declaração A declaração Temos sinal E se querer Terá A glória do Senhor Acontecerá Oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus. Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda, e siga, oh, Deus o Deus, que Ele, liberta a força e muda,